Simplifica a expressão algébrica da função racional dada e indica o respectivo domínio. Ok, vamos começar pela parte do domínio, já que este é importante ter em conta durante a simplificação da expressão. O maior conjunto que poderemos ter como domínio será o conjunto de todos os números reais que tornem a expressão definida. Será que todos os números reais permitem encontrar um valor definido para esta expressão? Esta expressão não vai estar definida se o denominador for zero. E quando é que o denominador é zero? Quais são os valores de x que tornam a expressão que temos no denominador igual a zero? Quando é que 6 menos x é igual a zero? Se adicionarmos x a ambos os membros da equação, vamos ficar com 6 igual a x. Então o domínio desta função, o domínio, o domínio poderá incluir todos os valores reais, exceto 6. A função terá um valor definido para qualquer número real, exceto o 6. Porque se x for 6, teríamos de dividir por zero e a expressão fica indefinida. Ok, já temos o domínio. Vamos agora ver o que podemos fazer para simplificar a expressão dada. É possível que reparem logo que no numerador temos aqui um caso notável. Temos uma diferença de quadrados. Temos o caso que nos diz que se tivermos a ao quadrado menos b ao quadrado, isto vai ser igual ao produto dado por a mais b vezes a menos b. E neste caso o a corresponde a x e o b corresponde a 6. Então a expressão que temos no numerador pode ser fatorizada como x mais 6 vezes x menos 6. E no denominador tínhamos 6 menos x. Agora podem ver que temos um x menos 6 e um 6 menos x. Não são dois binómios iguais, mas são muito parecidos. Estes dois binómios são simétricos um do outro. Então vamos multiplicar o numerador por menos 1 e novamente por menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1. E multiplicar o numerador por 1 não o vai alterar. Mas daqui vamos retirar algo interessante. Vamos multiplicar o binómio x menos 6 por um destes menos 1 que acrescentamos e ver o que acontece. Vamos continuar a ter x mais 6, que já tínhamos no início da expressão. E agora vamos multiplicar este menos 1 pelo que temos dentro do binómio x menos 6. Vamos ficar com menos 1 vezes x, que fica menos x, e menos 1 vezes menos 6, que fica mais 6. Depois ainda temos menos 1 a multiplicar pela expressão. E vou escrevê-lo aqui à frente. Menos 1 vezes estes dois binómios. Tudo isto é um numerador e no denominador continuamos a ter 6 menos x. Agora sim, já temos um fator comum entre o numerador e o denominador. Menos x mais 6 é o mesmo que 6 menos x. São os mesmos dois termos escritos por outra ordem. Por isso, agora já temos dois fatores que podem ser anulados para simplificarmos a expressão. Retirando os fatores comuns, ficamos apenas com menos 1 vezes x mais 6. E se multiplicarmos o menos 1 pelo que temos no binómio que sobrou, ficamos com menos x menos 6. E esta é a expressão simplificada da expressão algébrica da função racional que nos foi dada. Se estivéssemos apenas a simplificar esta expressão, x ao quadrado menos 36 sobre 6 menos x, quando dissemos que o fator comum 6 menos x se anulava e passamos a escrever a expressão sem ele, tínhamos de acrescentar uma condição que dissesse que x tinha de ser diferente de 6. Lembrem-se que para duas expressões serem algebricamente equivalentes, têm de estar definidas para o mesmo conjunto de números. A expressão inicial não estava definida para x igual a 6 e esta expressão final, simplificada, está. Por isso, para podermos afirmar que as duas expressões são equivalentes, teríamos de acrescentar aqui e aqui e x é diferente de 6. Neste caso, como a expressão representa uma função, e já afirmamos que o domínio dessa função são todos os números reais, em 7 ou 6, essa condição adicional já está garantida pelo domínio, tornando-se desnecessário explicitá-la. Agora, quando se deparam com uma fatorização em que vos acontece uma situação como a que tínhamos aqui, em que têm dois fatores que não são comuns, mas são simétricos entre si, não têm necessariamente de explicitar que vão multiplicar por menos 1 e novamente por menos 1. Podem sempre recordar que se têm a menos b sobre b menos a, isso é igual a menos 1. Ou, visto de outra forma, podem pensar que a menos b é igual ao simétrico de b menos a. Se multiplicarmos o menos 1, que aqui está implícito, por b menos a, ficamos com menos b mais a, que é precisamente o que temos aqui. E pronto, terminamos. Tchau. Tchau.